Pessoal meus amores, que é minha mãe maravilhosa, tá preparando pra gente almoçar hoje O que é mesmo, hein? Lasanha de frango, a minha preferida Ó, com creme branco por cima Isso ela sabe fazer, gente Vou comer hoje lasanha de frango de mamãe A maior lasanha do mundo Botar queijo agora Minha mãe linda, maravilhosa Gente, olha só, a lasanha já tá pronta aqui, ó Agora eu vou comer com vocês Lasanha de frango, maravilhosa Porque aí tu vai, aí tu já vai embora Não vai tá tempo, tá tudo verde E pra ela ficar um pouquinho mais, eu podia tirar esse mesmo Esse aqui é original, malagueta original Olha só, gente, aqui, ó Lá do, da, do que tá do meu tio Malagueta Essa é original, né tio? É Top de linha Lasanha maravilhosa Nada de química pura Uhum Nossa, é forte É forte, que boa Isso é top de linha, pô Olha Pra lá tem umas que vende pra lá, tio? Que são maiores, mas malagueta Fala que é malaguetão, né? Não é forte Não é forte Essa aí não tem química Essa pimenta aqui, ó Olha só Essa pimenta aqui Não tem nada de adubo de nada É natural Faz bem pra tudo Tudo com exagero, faz mal Mas ela não faz mal Porque ela é pura Tem gente, bota um monte de química Um monte de coisa pra nascer rápido Pra crescer rápido Não serve Pra mim não serve Guaraná Jesus É, Guaraná Jesus Você ainda tem aquele pé de acerola lá? Uhum Tá botando ainda? Só bruta Vou trazer uma pra fazer polpa Uhum Pimenta pra pimenta É toda hora lá em casa Eu também Pânia 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 Pimenta Pânia Mais do que macaco Pra conhecer dinheiro Macaco Não quer conhecer Pânia 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 De novo Pra conhecer Ó Chocou Porque ela é assim Minha irmã é assim, ó Ela come Lógico Óbvio Mas ela pode Ver ninguém comer Comer Ela não tá preocupada De comer Ela vai ver depois E tal É Faz as raízes De tal E tal Mas ela Depois que ela rocha Muito bom Muito bom Muito bom É com um e três, ó Comida é boa, cara É quente É mesmo Comida fria Dá mais lasanha Qualquer comida É Mas a lasanha Tem que ser quente A lasanha é uma comida Que saiu a comer Senão O queijo seca logo Né? Uhum É senhora aí Obrigada Eu queria se ver Mas tá acostumando Hum Tiagão Quem sabe o que o Beto existe Ela titia Pra mim Dois anos Dois anos Dois anos fez Já? Uhum Seu aniversário dela Tem que ser quente Tem que ser quente Tiago Já chegou Eu deixei Passar O que eu digo Pra vocês Muito boa Tchau Tchau Tchau